Vamos dar de assunto? Me Chama Que Eu Vou, quadro em que a gente vai até a sua comunidade, a sua rua, para mostrar uma determinada situação. E hoje, Me Chama Que Eu Vou foi lá no bairro Nova Brasília. A comunidade está pedindo aí o conserto de um buraco que é perto do trilho do trem. Estivemos no local para mostrar o problema. Olha só. Olha, o quadro Me Chama Que Eu Vou hoje está vendo aqui bem de perto uma situação dos moradores Nova Brasília, acesso ali para o Jativó. Eu vou conversar com o Michel, porque ele mora bem nessa parte da entrada, aqui próximo. E você, inclusive, já teve um reflexo nada bom no seu carro, né Michel? Sim, inclusive já furei um pneu aqui por causa do buraco. Aí passei ali e acabei furando o pneu ali. E esse problema é um problema recorrente, porque a patroa passa na rua, esquece de tampar o buraco e dá uma chuva de volta e fica cada vez mais pior. E fora, sem contar o trilho também, que é outro problema, né? Você até ressaltou e falou dessa patroa que passou. Recentemente, questão de dias, passou, só que passou na rua e o buraco nem sequer olharam passar. O buraco continua. Eles só passaram na rua e não fizeram nada no buraco. Ficou do mesmo jeito que está. Você já sabe, já conhece e vai, a hora que ele entra por aqui, passa pelo desviozinho. Mas as imagens, enquanto a gente está conversando, vão passando aí por cima, mostram que a realidade é bem outra. Quem não conhece é surpreendido ali, porque é um desnível e tanto, né? Sim, é um grande desnível. Já, inclusive, vários carros ficaram encalhados ali. Já vi várias poças de óleo ali por causa de estourar a parte de baixo do motor, né? Agora, você falou que patroa passou, então, assim, estão cientes da situação, faz, volta a chover, volta o buraco. Mesmo sabendo, nada foi resolvido, é isso? Não, nada foi resolvido. Até agora, ele só tapa o buraco e dá uma chuva e volta de novo, né? Então, o problema é recorrente, acontece várias vezes, né? Uma solução. É, tem que dar um jeito na rua, na prefeitura aí. Aí, por isso o Michel procurou a gente. Obrigada, viu, Michel? Tomara que a gente consiga essa resposta e mais do que nunca, que venham de perto, olhar essa situação aqui. É rua Jativoca, o pessoal tá chegando, saindo Nova Brasília, entrando aqui, ó, pra ir acessar a rua Jativoca. Se depara com essa situação, que está trazendo transtorno aos motoristas. Então, o pessoal, às vezes, de moto, bicicleta, enfim, que passa por aqui, porque tem a necessidade de uma situação adequada. Olha o veículo passando agora aí, a gente consegue pegar até pra gente encerrar o nosso quadro, me chama que eu vou? Ó, eles vão procurando uma outra forma, mas ele vai passar bem, ó, complicado, né? Bem difícil. E é esse problema, que a gente tá indo em busca da solução com o quadro me chama que eu vou de hoje. Pois é, e quando é próximo ao trilho do trem, envolve não somente prefeitura, mas muitas vezes o órgão responsável pela ferrovia. Nós entramos, então, em contato, né, pra entender a situação e trazer essa resposta aos moradores e motoristas que por aí passam. Porque o relato, realmente, é de muitos carros que acabam furando pneu, situação complicada de suspensão, por conta dessa parte aí. Até eles disseram que passa, né, é feito o patrulhamento, acontece aquela parte de manutenção ali da unidade de obras, só que ela vai até um pedaço, ela não pega esse cantinho ali, ela vai bem na via. Tanto que semana passada ele estava contando que o próprio veículo da prefeitura acabou segurando ali, precisou de ajuda pra conseguir passar. Segundo a prefeitura de Joinville, tá, o trecho, esse ponto aí, ele é, sim, né, de responsabilidade da operadora, da mala e a ferra da região. A unidade, então, regional de obras sudoeste da CEINFRA, realiza a parte de patrulhamento, mas ela vai até o limite, não chega a atingir essa parte próxima do trilho mesmo. O último patrulhamento ocorreu na semana passada e os próprios moradores também confirmaram. A unidade regional de obras sudoeste, ela está agora o seguinte, em tratativas, junto com a operadora, pra que seja realizada uma obra de drenagem naquele trecho, esse aí, que é perto da linha do trem, pra resolver, né, a situação dos danos causados pelas chuvas, porque é bem o que os moradores falaram. Vai ali, às vezes dá uma ajeitada, arruma, depois começa a chover forte, volta de novo o buraco, trazendo a confusão para os motoristas. Tomara que consiga essa solução junto com a Companhia Ferra, pra gente trazer aqui na nossa programação do Balanço Geral, a solução pros moradores e motoristas.